Eu estou fazendo a parte 2 desse caso aqui, desse pastor branco suíço, pra mostrar um pouco da evolução. Na primeira semana, ele estava dessa maneira. Bem reativo, tentou me rodeir várias vezes e até tive que colocar a fucinheira. Já na segunda semana, por ser um cão muito inteligente também e a família tá fazendo direitinho o exercício, ele já tava bem mais tranquilo que chegou ao ponto de eu tirar a fucinheira dele. E as técnicas continuavam a mesma. Toda vez que ele acertava, recebia recompensa, recebia carinho, recebia petiscos. Ele estava tão relaxado e tranquilo que, mesmo sem a fucinheira, ele já não ligava pra mim, já me ignorava, e toda vez que ele obedecia os comandos, ele era recompensado. Ele estava tão relaxado que ele sentou, deitou e até quase rolou. Pode até parecer besteira aplicar esses comandos ao cão, mas nesse momento é essencial. Como ele é bem reativo e inseguro, essa aplicação de comando, captura de foco do animal, faz com que ele ganhe um pouco mais de confiança no seu tutor. E, obviamente, quando ele sente mais confiança, ele se sente mais...